Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Na Hora Included na nossa base tubular, que ainda não tem tubos, mas por pouco tempo, e está começando a subir o dióxido de carbono, não vai ter jeito, vou ter que construir aqui o removedor de carbono, porque eu perdi o meu bicho do óleo, é um mistério ainda, ninguém solucionou o mistério do sumiço do... Eu só vi o duplicante levando a carne, a carne eu tenho certeza que ele levou, mas fora isso, aqui ele está alimentando esses canices aqui, vai ficar muito longe para levar para lá de volta, eu vou colocar isso aqui por enquanto dentro de um reservatório aqui. E aí depois a gente vê o que a gente faz com essa água poluída que vai começar a acumular aqui. Vai vir para cá, para cá, para cá, chuveiro, banheiro, água, energia. Energia para cá, energia para lá, está começando a pingar água aqui mano, da onde está vindo essa água, estou vendo a água caindo aqui... É, está vindo daqui mano, não está respeitando a altura máxima ali, uma tonelada, é que toda vez que o duplicante puxa, ele solta mais água e acaba passando da quantidade máxima. É, é isso mesmo. Tem que fazer mais um bloquinho aqui. Não tem problema. Estou cheio de coisas provisórias né, são coisas provisórias que acabam virando permanente. Aqui vai ser a descida. Aqui dentro está meu limo né. Já não tem onde pôr o limo aqui mano. Deixa eu tirar esse limo daqui... Eu deveria pôr dentro de outra água. E no caso aqui não dá para pôr. E aí vai ficar muito longe... Eita, está caindo água salgada aqui demais já hein. Tá, mas também não tem mais muito para cair ó. Vai ficar longe ali em cima, deixa aqui mesmo, deixa o limo aqui mesmo. Eu vou fazer o seguinte, se acabar essa água que está no chão aí, põe um desodorizador aqui, pronto. Vamos ver o que tem de bom aqui. Cogumelos, não tenho problema com comida, set de escavação, narcoléptico, medicamento... Caramba, ninguém com interesse em operação mano. Aluno aplicado, coruja da noite, pecuária, cozinhar e pesquisar. Mais um escavador, é ótimo né. Mais um escavador. Deixa eu ver quem vai ser aqui... É o... Ué, cadê? Aqui, o Robertão. Roberto Gonçalves. Roberto está sumido hein mano. Roberto Gonçalves, seja bem-vindo. Estou escrevendo certo o seu nome mano. Deixa eu só... Gonçalves com cedilha. Seja bem-vindo. Obrigado mano. Robertão. Escavação. Chapeuzão. Pecuária 2 por Juan. Vitão. Eita, o Vitor já pegou de novo mais um ponto. Carregamento melhorado. A Caroline. Manuseio. Vamos colocar a prioridade alta aqui e aqui. Os duplicantes estão molhando o pé para pegar essa água, mas o problema é deles. Beleza, a maior parte das construções já foi feita. Porém, para iniciar o sistema aqui a gente precisa de água né. Então vou puxar uma prioridade aqui com uma ponte. Para cá, só para iniciar o sistema. E com isso a gente começa a tirar esse excesso de dióxido de carbono que tem na base. Como eu falei, o Pip não plantou, porque tem plantações aqui embaixo. Vou remover essa... Só até aqui eu acho que é o suficiente. Eu vou remover esses cogumelos aqui. Eu tenho bastante comida armazenada. Vou remover esses cogumelos aqui, que eu acho que é o suficiente para... Só para o Pip plantar as quatro que eu quero plantar aqui em cima. Aqui ó. Ele não vai plantar, tá? Enquanto estiver desse jeito aqui ele não vai plantar. Vamos dar uma focada aqui. Eu estou com oito duplicantes e vou trabalhar com doze duplicantes. Por horário né. Vou ter que tirar esses cogumelos aqui e depois eu ponho de volta. Só para o Pip plantar aqui em cima. Se eu não me engano é... Não pode ter nada plantado. Acho que nove para baixo, sei lá. Alguma coisa assim. Vamos ver aqui se ele vai... Se ele já vai plantar aqui ó. Capaz que ele já vai plantar aqui. Ou aqui. Não, aqui ele ainda não plantaria. Mas agora ele está livre. Tecnicamente ele está livre para plantar. Agora ele já deveria estar correndo atrás desse prejuízo aí. Hummm... Entrou água no sistema. Começou a entrar água no sistema. Essa água vir para cá e vai vir para cá tirar dióxido de carbono. Isso vai ativar o nosso sistema de geração de energia que está começando a ficar... Já encheu no caso né. É, já encheu. Deixa eu ver. Eu preciso que os duplicantes usem o banheiro. Para começar a girar água no sistema. Caramba, não passa uma bolha para cá né. Tá, agora não tem jeito. Tem que esperar os duplicantes usarem o banheiro. Estão ociosos já. Porque não tem energia né. Boa parte... Ah, aqui ó. Vamos... Auto laçar excedente. Zero criaturas. Vamos pegar aqui já os Pokecas. Vamos começar a mandar para cá. E aqui vai... Tem que ter 24 né. 24. Vai até ali. Provisório. Tudo é provisório. Vai até aqui. Eles não conseguem construir ali em cima. Então deixa eu tirar esses dois aqui. Pronto, agora eles conseguem. Aqui não tem problema. Não precisa de... De sala para... Para chuveiro. Tá, um Pokecasco tá bom. Bichinho do óleo. Sacanagem. Estou até agora... Sem saber o paradeiro do bichinho. Aí, beleza. Agora eles vão... Usar o banheiro. Vai começar a girar água. A água vai girar... Água para cá. Que vai trazer para o sistema. E vai liberar dióxido de carbono. E assim vai. Um para lá, um para cá. Um para lá, um para cá. 5 kg. 5 kg. 5 kg. 15 kg. Aí, isso aqui vai remover boa parte do dióxido de carbono. E começa a liberar aqui de novo para... Para sair. Vai estar soltando de 1 em 1 kg aqui né. Porque está entupido por enquanto. Mas já já... O sistema vai ficar redondinho. Vai começar a ter excedente de água nos banheiros né. Agora já posso remover já esses daqui ó. Não preciso mais. Mais. Aqui eu vou alimentar com... Hum... Cadê? Um poké casco. Terra poluída. Poluída. Prioridade 9. E daqui eu tiro a terra poluída. Já está entregando já. Não preciso nem tirar. 96. Certinho. Já estão comendo. Tem que ficar de olho para quando eles botarem o ovo. Está escovadinho. E agora vamos copiar isso aqui. E colar aqui. Pronto. Beleza. O banheiro desse lado está garantido. Na próxima leva de água já resolve o problema do dióxido de carbono. E eu preciso começar a super pressurizar aquele gás natural né. Vamos ver. Acho que eu vou usar o sistema da gota mesmo para super pressurizar. Já tem 5kg aqui ó. Já eu vou ter que super pressurizar. Estou perdendo energia né. Estou perdendo energia. Mas isso eu faço no próximo episódio. Nesse episódio aqui vamos começar a parte dos trajes. Vamos lá. Eu quero fazer os trajes desse lado aqui ó. Então aqui no meio vai ser travado. Então aqui eu vou ter uma escada e um poste de bombeiro. A minha ideia. Estação. Eu tenho que começar a fabricar o traje né. Falar nisso. Eu ainda não estou fabricando. Vamos colocar aqui. E aqui nós vamos trabalhar com o ponto de checagem. Vão ser. É. Dá para fazer agora de. De chumbo né. Dá para fazer de chumbo. E a estação de lançamento. Não. Estação de traje. É. O problema é que ela vai ter. Mas ainda está dentro da base. Dentro da base ela não vai passar. Não vai chegar a essa temperatura não. Não vai. Apesar que é 55 graus né mano. A estação de. Não. Deixa quieto. Não. Mano. Não vai chegar a 75 graus. Não é possível um negócio desse não. Dentro da base não. Eu estou de sacanagem. Veja. A ideia é essa aqui ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze para começar. Tá bom. Ninguém construiu aqui. Os duplicantes também não querem nada com nada. Ó. Como é que já está o. Acho que nós atingimos já aqui o. O objetivo né. Já começou a acumular água aqui ó. É. O certo era eu mandar essa água de volta para lá né. E não está armazenando ela aqui. Mas deixa ela ir armazenando. Não tem problema. O negócio é não parar de. 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 De consumir esse dióxido de carbono aqui. Então a ideia aqui é. Travar esse lado. E esse outro lado. Vão ser. Independentes. Aqui. E aqui. Essa é a escada da volta. Da ida quer dizer né. E o poste de bombeiro. Depois a gente troca essa escada por escada. De plástico. E desse lado aqui. A gente vai sair com os trajes. A jato direto para o espaço. Qual que é o problema nisso? O problema nisso é que. Quando eu fizer as estações de lançamento aqui. Eu não vou poder. Atravessar elas para o lado de lá. Por causa dos trajes aqui mano. Ah. Eu posso dar a volta né. Por baixo. É. Eu posso dar a volta. Vou ter tubo para tudo quanto é lado mesmo. Não tem problema. Esse sistema aqui. De tubulação desse lado. Ele. É independente. O sistema desse lado aqui. Ele é independente. Agora esse aqui não. Esse aqui vai direto para o espaço. Acabou até as pesquisas. Estou vacilando aqui. Agora tanto faz né. É. Agora tanto faz. Agora vamos pôr na sequência assim ó. Pronto. Agora a gente precisa mais ficar olhando. E finaliza com. Foguete. E aí o primeiro a ser feito é aqui né. Hidrocarbonetos. Pronto. Está tudo já na fila de pesquisa. Facilita muito. Escolha o modelo. O que que nós temos? Medicamento. Não tem ninguém para operar mano. Me dá esse rango aí vai. Me dá esse rango aí. Trajes de alumínio. Eu tenho 35 unidades. Vamos fazer as 12 primeiro. Prioridade 9. E aqui a gente vai fazer nossa primeira saída. Por enquanto saída normal né. Isolar aqui. Quanto eu tenho de. Hmm. Orgânico. 2 toneladas de alga. Fora o que eu tenho para escavar né. Que é muita. Aqui tem bastante ainda. E aqui tem mais ainda. Só que essa aqui está limpa. Essa alga está limpa. A de lá. Está empesteada. Essa alga desse lado aqui. Está empesteada. Oito duplicantes. Já seria bom ter mais um quarto. Nossa. Quanto oxigênio poluído. Ah. Eu escapei aqui o limo. Era para vir para cá. Só para ver o que tinha. Acabei escavando o limo. Então. E do lado de cá também a mesma coisa. Só para ver o que tem ó. Já tem álcool ali. Feijãozinho. Deixa eu ter visão. Quanto mais visão de mapa se tiver melhor. O dióxido está indo embora. Devagarzinho. Mas ele está indo. Já baixou. Está baixando. Está baixando. É porque tem muito dióxido retido né mano. Mas pode ver que agora está começando a descer. Eu acho né. Isso aqui consumia dióxido mais rápido né. O que está acontecendo com ele. Está faltando água para ele. É isso mesmo. Tem que fazer o retorno né. Então eu estou. Tem que fazer o retorno mano. Não adianta. Eu estou. Miguelando aqui. Mas não adianta. Vamos fazer esse retorno. Opa. Não. Isso aqui não vai tirar nunca esse dióxido de carbono daqui mano. Pronto. Isso aqui resolve o problema. Miguelando aí. Cheio de duplicante para trabalhar. E fica. Conversinha. E o meu bicho do óleo hein. Boa. E é. Está se divertindo aqui com essa quantidade absurda de dióxido de carbono. Isso aqui não vai ter. Bastante caniço né. Ciclo 40 tem bastante caniço. Beleza. Beleza. Já estão construindo. Essa água vai voltar para o sistema. E aí ela não vai ter como não vir para cá né. Temos aqui já 326 quilos de água. E a pesquisa aqui vai água agora hein. Entrega de trajes. Tá. Como eu tenho a fumarola ali. Eu não preciso de fato fazer um sistema super complexo e dificílimo de trabalhar. De. 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 De oxigênio. Né. Eu posso só. Isolar uma. Um. Um. Um ponto de produção e meter bronca. Agora. Eu preciso que eles. Construção. Comecei a mandar essa água para lá de volta. Beleza. Então eu vou fazer um. Só uma célula só. Só para alimentar. Os trajes. Ou duas né. A outra poderia ir para o. Onde eu poderia fazer isso mano. Aqui vai mais quartos. Aqui assim não dá. Porque aqui eu vou pôr o banheiro e tal. Podia fazer aqui embaixo. Só que se eu fizesse aqui embaixo. Ia dar trabalho para levar para os trajes. Poderia fazer aqui. Que eu não tenho onde pôr a estação por enquanto. Dá para fazer aqui. Deixa eu ver. É. Mas aí. E o hidrogênio né. Onde eu ia colocar. Olha a dúvida cruel. Essa estação vai sair daqui mano. Ela não vai ficar aqui. Aí beleza. Agora está. Ciclo infinito aí. De remoção de carbono. Agora está fechado o ciclo. Olha o tanto de obsidiana. Ah. O carvão estava aqui ó. E eu procurando o carvão no início. Também tem quase nada. Mano. Aqui vai ser o banheiro. Vão ser os quartos para lá. Para trás. Do outro lado também. Vão ser os quartos para lá. Do outro lado também. Nem saber. Não trago o traje aqui. Então mano. E agora. Estou. Estou em dúvida. Onde é que eu vou fazer essa bagaça. Se eu fizer aqui. Depois vai ser horrível de tirar mano. Daqui. E eu tenho que fazer no local. Onde não me atrapalhe. Onde não me atrapalhe. Tá peraí. Deixa eu pensar. Calma aí. Beleza. Acho que eu cheguei em uma conclusão. Que eu vou fazer por enquanto. Por enquanto eu vou fechar essa área aqui. Essa parte aqui. E vou. Colocar duas células aqui. Duas ou uma. Duas células. Vai produzir 800 né. A célula. Vamos por duas. Vai. Vou trabalhar aqui com duas células. Uma vai ficar aqui. E a outra vai ficar. Aqui. Pode ser. Tá. Vamos. Vamos. Fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir essa parte. Vou pôr uma escada desse lado aqui também. Os duplicantes poderiam acessar. Esse chão aqui. Eu tenho que trocar ele para bloco de malha. E essa bomba aqui. Eu tenho que mudar ela de posição. Porque ela está começando a me atrapalhar. Eu tenho que descer ela aqui. Dois degraus aqui. Para eu. Fazer mais transformadores nessa área. Eu queria consumir toda essa água poluída. Que vai gerar aqui. Já já. Eu vou conseguir. Essa bomba aqui tem que sair. Então o que que eu vou fazer aqui. Aqui. Eu vou fazer aquele esquema antigo. De produção de. Que é assim ó. E aí eu vou pegar só o hidrogênio. Daqui. Vou pegar com uma bomba. Antigo. 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 E aí aqui embaixo eu vou usar mais duas bombas ainda. É tudo provisório isso aqui tá. Tudo provisório. Uma bomba para cada aqui. E tudo isso vai ser. Energizado pelo mesmo sistema. Que vai trabalhar com o gerador hidrogênio. Vou tentar. Pera aí. Deixa eu ver que eu vou trabalhar com dois né. Um. Dois. E uma bateria inteligente. Assim. Tudo isso vai ser controlado pelo mesmo fio. Assim. E assim. E assim. Certo. O oxigênio. Vai vir direto. Eu posso até trabalhar com um reservatório aqui. Só para. Talvez caiba ali no meio né. Hum. Droga. Deixa eu botar essa bomba um quadrado para o lado. Fica show. Assim. Só para. A gente tem uma pequena sobra aqui de hidrogênio. E a saída vem para cá. É um provisório que é complicado demais né. Mas não é não. É facinho aqui. Deixa eu até acelerar aqui né. Está muito devagar. Eu estou indignado com o bicho do óleo até agora. Mas beleza. Beleza. Pá 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 pá. Beleza. Tudo certo aqui. Aqui também. Essa bomba aqui. Ela vai ter uma automaçãozinha. Que ela só vai puxar quando tiver. Isso aqui é só para eu não ter que fazer o glitch tá. Para. Eu vou fazer mas não agora. Temos gelo. Maquinaria. Chegou aqui. Mas é flatulento. Eu não quero duplicante flatulento na minha base. Não 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 não. Não gosto de duplicante com três. Interesse. Vai o gelo mesmo. Está conseguindo remover. Está conseguindo. Baixou para 1600 aqui. Aqui 1900. Mas acho que conseguiu remover a maior parte. É. Está vendo. Já está todos os. Os geradores já estão trabalhando já. aqui. Falta água aqui né. Isso é simples de resolver. Uma ponte pedindo prioridade para lá. E cano. Está ótimo. Isso aqui eu vou controlar com um sisteminha de automação né. Para não ficar puxando à toa. E esta bomba aqui pode puxar. Oxigênio. Para os trajes. E esta outra bomba aqui pode puxar para a base. Sem problema. Por enquanto a temperatura vai ser controlada. Eu preciso de oxigênio na base. Vou pôr um splitter aqui né. Eu tenho splitter. Não tenho. Cadê o splitter? Hum. Achei que eu tinha. Colocado o mod do splitter. Será que removeram? Ou eu não pesquisei não. Espera aí. Caramba. Eu tinha certeza que eu tinha habilitado o mod do splitter. Ok. Beleza. E aqui a gente começa a levar oxigênio para a base. O correto era eu levar para os quartos primeiro né. Fazer assim ó. E aí dos quartos ele empurra para fora. Eita. Assim ó. Vai aquecer um pouquinho mas não tem problema. É coisa. Coisa besta. Nem vai causar tanto impacto assim na base não. Esqueci só de pôr uma bomba nova ali né. Esses caniços consomem uma água. E aqui eles só vão conseguir passar se eu desabilitar. Não esquece de colocar remover aqui somente com vagas. E somente com vagas. Para eles não jogar o traje no chão na hora que voltar. Beleza. Desse lado aqui a gente já resolve o problema do oxigênio. Do outro lado. A gente pode pôr a sobra né. Dos trajes. Que vai ter. Assim por enquanto ó. Poderia levar oxigênio até aqui. Eu não vou pôr dentro do refeitório. Porque senão a pressão do oxigênio vai chegar nas geladeiras. Ó. Como eu falei o Pip só começou a plantar. Depois que eu removi os de lá de baixo ó. Ó. Já plantou um aqui. Agora falta mais um aqui para finalizar. Eu podia plantar todo desse triguinho aí né mano. Vamos remover esse aqui. Vamos ver se ele planta igual. Strain wheat. É difícil no One você determinar o que você vai fazer. E você já conseguir fazer de cara. Você até consegue. Só que demora muito tempo entendeu. E quando. É. Que nem no meu caso. Eu estou gravando. E eu tenho que. Que ir desenvolvendo a base para vocês verem. Tipo. Eu não posso simplesmente pular 70 ciclos. E falar para vocês. Ó pessoal. Fiz isso aqui ó. Não dá né mano. Não dá. Tem que ir. Desenvolvendo conforme. O jogo vai me permitindo. Vamos acelerar isso aqui. Que eu quero. Começar a produzir logo esse oxigênio aqui. Que a minha alga já está em 1500 kg. Porque eu estou dando para o Pacu também né. O Pacu está levando aí uma quantidade aí da minha alga. E aqui eu preciso ligar esse sistema com uma rodinha. Certo. Aqui eu vou ter que fazer uma automaçãozinha aqui. É uma porta end né. Uma porta end. Pior que eu acho que os duplicados não vão alcançar ali. Então eu vou colocar aqui ó. Acaba automatizado controlando essas duas bombas. Aqui e aqui. É mano. Fiz besteira. Não posso fazer assim. Tem que inverter a porta. Então eu não consigo colocar os sensores. Cortar end. Ao contrário. De cabeça para baixo. Assim. E o cabo aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Eu vou ter um sensor. De ar. E um sensor. Cadê? Sensor de elemento gasoso. Que antigamente usava eletricidade. Agora não usa mais. Pode fechar aqui. Pode fechar aqui. Mais um pouquinho. Na verdade pode fechar tudo aqui né. Essa sala aqui. Ela vai ficar meio que isolada. A entrada dela vai ser por aqui. O oxigênio está começando a entrar aqui ó. Mas eu acho que é melhor eu colocar mesmo uma saída direto ali dentro ali. Só para estabilizar viu mano. Quebrou aqui. Já era de se esperar ó. Tá vendo o hidrogênio acumulando? Então aqui agora a gente pode colocar quando tiver acima de... Já tem só hidrogênio ali? Não. Ainda tem um pouco de oxigênio. Mas já acumulou uma quantidade razoável aqui ó. O que eu vou fazer? Essa rodinha aqui. Já chegou em zero. Por que que não veio ninguém operar? A rua está vindo. Vamos colocar acima de... 500 gramas. Porque agora aqui só fica... Hidrogênio né. Essa parte superior aqui só fica hidrogênio agora. Tá vendo? Agora aqui não tem como mais entrar o oxigênio aqui dentro ó. Ou fica no vácuo. Ou fica hidrogênio. E alguém precisa vir reparar isso aqui. Ninguém está vindo reparar. Pronto. Tem alguém confinado. Muito bom. Ô meu filho. Desconstrói aí. Esse cara pegou por mão de lima. Pegou por mão de lima aqui não foi? É aqui mesmo ó. Ih, está bagunçado ali hein. Bom, aqui está alto o suficiente. Agora, beleza. Desceu até um pouco de hidrogênio. Pronto, acho que aqui agora eu não preciso mais me preocupar. Aqui já está zeradinho. Já posso ligar os trajes. Ok. Beleza. Os primeiros trajes estão prontos. Deu um pouquinho de trabalho. Acho que o Victor se curou. Fechar ali para fechar a ala. Depois eu vou destruir isso aqui também. Muita coisa aqui vai ser destruída com o tempo. Só falta uma árvore para o Pipe. Olha lá. Só falta uma. E aí eu posso plantar de novo aqui os cogumelos. Tem que tomar cuidado que está começando a acabar. Deixa eu plantar mais cogumelos aqui ó. Eu esqueci de começar a plantar de lá para cá. Porque agora só falta um aqui. Mas o Pipe vai chegar lá. Não tem problema. Porque agora a gente tem disponível aqui só alface e barra de lama. Está diminuindo o dióxido de carbono. Estamos vencendo. Eu estava estranhando ele não estar conseguindo ganhar. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.